E agora a nossa repórter Gabi Tricânico está lá em São Bernardo do Campo, ao lado do prefeito Orlando Morando, que vai fazer um verdadeiro balanço da campanha do agasalho deste ano. Gabi, é com você. Pode falar, Gabi. Boa noite, Darcy. Boa noite aos telespectadores da TV+. Hoje se encerra mais uma campanha do agasalho 2018, aqui ao meu lado, o prefeito Orlando Morando, para falar um pouquinho para a gente dessa campanha, né, prefeito? Com certeza. Estamos encerrando no dia de hoje, dia 23, a campanha do agasalho 2018, com muitos motivos para comemorar. Primeiro, a participação da sociedade. Segundo, conseguimos superar a meta. O ano passado foram 138 mil peças arrecadadas. A meta esse ano era 140. E acabamos de divulgar o número, aonde superamos 152 mil peças. Aqui ao meu lado, a Grace Piccolo, presidente do Fundo Social, a quem quero cumprimentar pelo trabalho, junto com a equipe, voluntários, sociedade civil, empresas, entidades. Esse rapaz aqui, que foi o vencedor do mascote desse ano. Esse desenho aqui foi o Lucas que desenhou, que é aluno de uma das nossas escolas da Prefeitura de São Bernardo. Mas quero aproveitar a oportunidade, Darcy, de aqui, através da TV+, agradecer todos que doaram acima de tudo. Das 152 mil peças, 109 já foram redoadas. O fundo recebeu e já enviou para quem precisa. Então, eu quero agradecer, agradecer todos que doaram, todos que participaram, voluntários que se envolveram para bater casa a casa, empresas, enfim. Esta campanha só é possível atingir a meta e ter sucesso quando a sociedade abraça a causa. E, mais uma vez, a sociedade abraçou. Além de deixar peles, corpos, nós, sem dúvida nenhuma, deixamos corações aquecidos dos que doaram e dos que receberam. Então, é um motivo para agradecer, viu, Gabi? Muito obrigado mesmo. Obrigada, prefeito. E, olha, Darcy, nós voltamos, então, daqui a pouquinho, com mais informações ao vivo sobre a política regional aqui da região do Grande ABC Paulista. Obrigado, Gabi, pelas informações. E transmita os parabéns ao prefeito Orlando Morando pela belíssima campanha que eles fizeram lá. E, olha, vamos lá.